Música Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo falar, gente é algo bonitão Oi aí galetinha, eu acabei de fazer um vídeo aqui com o tapau de azul Mas esse vídeo aí é só pra alegrar vocês, não é tapau de azul? Verdade, a gente tá fazendo os vídeos para alegrar vocês E gente, tá muito massa isso aqui, gente, tá muito massa Porque olha meu personagem Pepe tá misturado com Jordi Pig e misturado com tapau de azul Como no meu canal Então gente, vamos começar a gravar esse vídeo Porque esse vídeo, o tema vai ser esse Sabe qual? Como vocês viram na capa, gente, o tema vai ser esse Cabine de controle É, cabine de controle O nome desse vídeo, o tema desse vídeo é cabine de controle, gente Cabine de controle Então gente, é bonitão Você e eu, aí vai fazer um barco só com duas cabines de controle E vai ter que ser uma grande e outra grande Tá bom? Então vamos começar, gente? Vamos lá? Calma aí, tapau de azul, que eu tô fazendo uma coisa aqui no meu avatar E vai ficar muito massa Então vai logo, porque a galerinha está ansiosa Eu sei, ela sempre fica assiando pra tudo por causa desse tempo de coronavírus Não tem nada pra fazer em casa Então Ficar coisa pra eles Ficar com a mãe Ficar com a mãe Se divertindo Né? É, é verdade Ficar com a família Gente, a bonita Acabei de comprar um baú vermelho Acabou de comprar um baú vermelho? Acabou de comprar um baú vermelho Acabou de comprar um baú vermelho Ó, ó Então, dá pausa aí pra galerinha ver bem depois Pra ela não ficar tão assim Ó, gente É... Eu vou dar uma pausa aqui Pra vocês conseguirem ver Depois Tá bom, gente? Tchau, gente Até a próxima parte E... Fui Tá, gente Aqui Terminei O que eu queria fazer aqui No meu personagem Está sim Tá bom? Então, gente Como o tema do vídeo é Cabine de controle Então Vamos fazer uma cabine de controle Não é? Gente, algo bonitão Isso aí Eu sou a Suzy Ovelha Então Eu vou ter que sair do jogo Mas eu vou entrar, gente Eu vou entrar Não Tem espaço pro time roxo Pra você entrar Ainda tem espaço É sério É sério, tá paulho azul Por quê? Ainda tem um time roxo Pra você conseguir entrar Agora sim Vou conseguir Entrar no servidor Entrar no servidor, papai Entrar no servidor, papai Agora Recebe Agora Manda o convite Pra eu aceitar Mas Eu tô com preguiça Não É sério Não, mande Você anda Manda pra mim Recebe por quê? Porque Dá pausa aí Rapidinho Ó Manda Gente Vai ter que fazer uma coisa Gente Já estamos aqui Pra fazer A nossa cabine De controle Né? Mas é só a cabine De controle E junta Então, gente Minha cabine De controle Vai ser Uma Simples Muito Grande Gente Então o cara Querendo entrar Aqui no nosso time Mas eu não vou deixar Não Porque esse cara É muito vagabundo Eita, gente Calma aí Que o Fabiano Metal Corta Essa parte Que eu falei Vagabundo Tá bom? Agora Droga Deixa que eu não É pra criança Então não pode Tá bom? Me desculpe Youtube Minha cabine De controle Vai ser Muito Grande Olha o tamanho Disso Aí Tchau Bonitão Da sua Cabine De controle Sabe por quê? Atrás Isso daqui Ó, gente Vai ter quatro tubos Pra ficar Bem rápido Rápido Ô, Tapa Olhando O quê? É, você pode Mostrar pra Galerinha Uma coisa Sabe o que é essa coisa? O quê? Faz Os tubos Atrás Do bar Nossa Quatro Tubos Cinco Tubos Eu tenho Só três Tiago Bonitão Ai Tiago Bonitão Tira o bloco Que você botou Atrás da minha Cabine de controle Ah, desculpa Não vi Eu vou ter A minha cabine de controle Ela vai ser Ela vai ser Como a cabine De um avião Sabia? Não Por quê? Já sabia O bloco De vidro É bem difícil Que a gente Coloca aqui Parece que a gente Já colocou Mas não colocou Nada O bloco de vidro Engana a gente Mas fica Fisca na hora Verdade Meus três Turbos Um Dois E três Gente Tiago Bonitão Esse barco Vai ficar Turbento Mas o seu Só tem Três Eu tenho Cinco Verdade Mas esse barco Vai ficar Turbento Isso eu sei Mas Você percebeu Que o nosso barco Ele está junto Aí junto Ele fica Muito rápido Verdade Ele vai sair Voando Gente É Você viu Aquele barco Do cara Ele estava Com mais um carinha Deve ser Que ele tem Poucos tubos Do cara Também tem Poucos tubos Mas eu tenho Cinco Não importa Qual dito Só tubos Só deixa o barco Rápido Em barco Ele pode bater E ir Para Outros Mapas Não é Tapaulha É Verdade Tapaulha É Só na frente Eu Na frente Não vi Verdade Tá massa O meu na frente Também vai ficar Muito lindo Porque No começo O meu na frente Vai ter blocos Brancos Muito lindo Gente Quem não sabe Blocos brancos É o mais lindo Do mundo Desse Jogo Muito lindo Mesmo É porque Eu não sei Ainda não tem Esse bloco Aqui Eu vou Colocar na sua Babine Para a galerinha Vê Não tem Esse Né Agora tira Tô Tentando Vamos Para Continuar Fazendo Nosso barco É Gente Quando Eu Na verdade Gente Vocês Estão Querendo Ver Como é Que nosso Barco Vai ficar Depois E vocês Querem ver Como a gente Está Construindo Né Mas Gente Para o vídeo Não ficar Muito Longo Eu vou Parar Um pouquinho E quando A gente Estiver Já perto De acabar O barco Gente Eu volto Com vocês Tá bom Calma aí Para Próxima Parte Gente Gente Terminamos Terminamos Nosso barco Finalmente Demorou Muito Tempo Gente Olha Para Isso Como Nosso barco Ficou Muito Massa Né Vamos 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 Meu barco Tá Massa Ó Gente Olha Olha Por dentro Do meu barco Já lançou Meu barco Ele é um Tubarão Meio Ó Vou Ligar Aqui Os motores Ó Os motores Que deixa O barco Ó Com velocidade E maluco Também Por quê? Não Dá Para A gente Controlar Com os motores DIGI Mal Aperto Gente O Jorge Vigio Dirigiu Lá Ouviu Me desculpe Jorge Vigio Mas é Deu Que falar DIGI Mal Vamos Lá Vamos Que Dirigir Tem Que Virar Tem Que Virar Um Trabalho Desse Pra Nada Tá Falou Azul Vê Que Você Consegue Ligar Os motores Porque Foi Eu Que Liguei Depois De Uma Vez Não Dá Mais Tá Falou Azul Vê Se Você Consegue Ligar Os motores Porque Foi Eu Que Liguei É Porque Depois De Uma Vez Não Dá Mais Mas É Você Não Eu Os Meus Motores Entendi Já Liguei Todos Centers A Gente Vai Ter Que Pilotar Corretou Piloto Esse Negócio Pilota Lí É Que Eu Eu não sei pilotar essa coisa gigante É só andar com as setas Não, não aperta meu canhão Puxa Não aperta meu canhão Eu quero apertar Ah, você tá vestando Vamos lá, só dirige pra Vai com a seta pra baixo Pra baixo A seta pra baixo Tô apertando A coisa é muito pesada, gente Ah, já que não tá pegando Eu vou ficar pulando Pula 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 Sério? Não Eu vou ficar de mim Eu vou ficar de você O que? Eu que escrevi isso Vamos Tô apertando O barco pulou Vamos Temos aquela encrenca Vai, aperta tudo Aperta tudo de novo Tudo Tudo de novo Vamos Tô apertando tudo Tudo Vamos Vamos Você não pode apertar espaço Vamos Tô apertando tudo Tá até bugando o computador Gente, o computador tá bugando De tanto eu aperto a coisa Meu Deus Tá bugando muito Gente, o computador tá bugando Tchau gente, até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau Tchau